O Salmo 23 é uma oração completa que nos coloca na frequência da prosperidade, abundância e proteção divina. Além disso, ele é recomendado para momentos em que necessitamos de direcionamento, uma vez que o bom pastor saberá nos conduzir. Este Salmo deve ser o seu café da manhã, pois a sua vibração é tão poderosa e especial que será o alimento e a energia necessários para que tenha um dia abençoado. Se você encontra-se perdido, sem forças e sem direção, ansiando com respostas, proteção ou prosperidade, ouça esta oração por sete dias seguidos. Segure um copo com água durante a oração e beba logo em seguida. Vamos orar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias.